Vamos trabalhar? Veja só essa matéria. Parece que ele ouviu ontem que ele disse se apresente que é o melhor que você faz. Ele se apresentou que matou a mulher em moito. Já freou aí o negócio aí? Certo? O problema é esse. Mostra a coisa ruim aí, vá. Olha, Bareta, 48 horas após a morte da jovem Marja Etiane Carvalho Gonçalves, de 30 anos de idade, o suspeito pela autoria do homicídio dela, que nós falamos até no dia de ontem, o José Edivaldo dos Santos Santana, conhecido como Chiquinho, de 28 anos de idade, parece que ouviu seus conselhos de educar Bamentas e acabou se entregando na delegacia da cidade de Malhador, ontem por volta de meio dia. No momento em que o elemento se apresentava à delegada Flávia Leite, a justiça ainda não havia expigido o mandato de prisão preventiva solicitada pela autoridade policial, porém, no final da tarde de ontem, a medida judicial acabou saindo. O elemento, ou melhor dizendo, o homicídio, é bom deixar bem claro, ocorreu na manhã de sábado no povoado Campo Grande, na zona rural do município de Moita Bonita, onde a vítima foi assassinada a golpes de machado. A mulher era natural da cidade de Itabaiana e estava gestante de quatro meses. Inclusive, ela já era mãe de outras duas crianças menores. Em depoimento para a delegada Flávia Leite, o elemento confessou o crime e, segundo ele mesmo, ele declarou que foi motivado por uma discussão. Logo após ter chegado em casa, com uma determinada quantia em dinheiro, decidiu sair para beber. Fato que não agradou em nada a companheira. Alegando ter ficado nervoso durante o desentendimento com a mulher, ele se apossou de um machado e desceriu vários golpes contra a vítima, resultando na morte da mesma instantaneamente. José Edivaldo também é natural de Itabaiana e agora aguarda ser transferido para a unidade prisional aqui do nosso estado. Jurandir Araújo para Tolerância Zero. É com você, Baratão. Era uma sofredora, rapaz. Um bandido desse. Vai deixar dois filhos no mundo e um ela perdeu, levou com ela, né? Vai deixar dois filhinhos no mundo. E esse fuleiro vai passar alguns tempos na cadeia, depois vai sair, vai arrumar outra e vai fazer até a teoria que ele fez com essa. A história é essa. Desgraçou a família, vai deixar dois filhinhos sem mãe no mundo. Não é, doutor. Hein? Aí ele vai arrumar um advogado para defender, dizer que ela que não prestava. O álibi vai ser essa. Ah, ela veio me criar problema, me empurrou, não sei o quê. E a história é essa, sabe? Com essa historinha tem muita gente fora da cadeia praticando crimes bárbaros contra a mulher, contra a família, contra tudo. Eu já estou de saco cheio. Você sabia disso? De lero-lero eu já estou de saco cheio. Porque tem muito é lero-lero, olha. Olha, está cheio de caô-caô. Cheio de álibis. São álibis que a gente vê que até uma criança dizia, mamãe, esse eu não estou mentindo. Certo? Para botar essas coisas ruins fora da cadeia e o homem de bem está indo embora. São coisas boas, você notou? As coisas ruins ficam no mundo. Você notou, parece que fica zoando a vida dos outros. Não é? E as coisas boas, sabe, Furiba? Está indo embora. Não é?